É uma lista de luxo a do Rally da Calheta. Aos ases do volante locais juntam-se diversos pilotos do Campeonato Nacional. Tal como a RTP Madeira já tinha anunciado, surge agora a confirmação oficial. Começamos por Miguel Correia, que hoje confirmou a RTP a presença na prova inaugural do Campeonato da Madeira de Rallys. Após o Rally de Castelo Branco, a 4 e 5 de julho, o piloto ruma a Madeira com a equipa da ARC Sporius Codafab R5. Ricardo Teodosio, também da equipa da ARC, procura apoios para estar à partida do Rally da Calheta. A prova que vai para a estrada 17 e 18 de julho conta ainda com a presença de Armindo Arujo, atual líder do Campeonato Nacional de Rallys, com o Skoda Fabi R5, que venceu o Rally Serras de Faf e Felgueiras deste ano. José Pedro Fontes vai também competir na prova do Sport Madeira com o Citroën C3, com as últimas evoluções. Bruno Magalhães também estará à partida na Calheta, também para adicionar o Rally Vinho Madara, piloto que já venceu por 4 vezes, agora tripula o Hyundai e vinte R5. João Barros disse à RTP que coesiona marcar presença no Rally Vinho Madara, Paulo Caldeira que regressa à prova principal do Campeonato Madeirense com o DS3, já que na prova de Castelo Branco vai competir com o C3, que foi utilizado por Pepe López. Outra presença de destaque na prova que lhe tem será a de Pedro Almeida, que estreia na ilha o PJ 208 Rally 4, a nova aposta da marca francesa para a modalidade. Se eu entendo com as reuniões que tenho tido, quer com a Câmara, quer com a Polícia, há um grande interesse e há uma mais-valia, que é efetivamente este aproximar da prova em relação ao Rally Vinho da Madeira e que faz com que tenhamos aqui bons pilhotes, porque efetivamente nós estamos com cedo de Rallys e isso para o público será bom. Por isso, uma vez mais apelo, vejam o Rally em segurança cumprindo as regras de segurança que nós temos agora para a Covid-19. Dos pilotos locais, destaque para Pedro Paixão, que vai também estar a competir no Rally com o Skoda Fábio R5, com o qual participou no Rally do Algarve. Pedro Paixão, que também vai marcar presença no Rally Vinho Madara. Na Calheta, Alexandre Camacho estreia a nova viatura, o Citroën C3 preparado pela Sports NU e o vice-campeão regional e também candidato ao título, Miguel Nunes, em Skoda Fábio R5 EVO. Faz parte da lista. Ainda há que contar com o Ford Focus WRC de Rui Pinto e o Peugeot 288 R5 de José Camacho. Será uma luta de gigantes. Os adeptos têm de cumprir à risca as indicações das autoridades de saúde, contribuindo assim para o sucesso da prova. Sempre que verificar que há esse mesmo número já num cal, se afastar de forma a que todos estejam a ver os Rallys em segurança e que nada possa acontecer fruto de uma coisa que nós gostamos, que é de ver Rallys. Portanto, o que eu faço aqui é um grande apelo a que todas as pessoas que foram para a Estada a ver o Rallys que vejam o Rally em segurança, mas pensando na sua segurança, não propriamente naquela segurança que sempre pensamos até agora que foi um acidente, mas sim na saúde pública. O acesso ao parque de assistências estará vedado ao público? Só vai ter acesso ao parque de assistência aos carros devidamente identificados. Para quê? Para que afastar exatamente esse tipo de situações. No nosso parque, os parques são ao ar livre, mas vamos afastar, e isso é a afastação que nos pede, quer a afastação portuguesa, quer a afastação internacional, que haja o menor número de pessoas nos parques de assistências. Poderão estar a ver, especialmente no parque do Funchal, do Rally Vinho da Madeira, vai haver oportunidade de pessoas estarem a ver a alguma distância, mas não vão estar da forma como sempre tivemos até agora. Segundo a organização, o alojamento local para o Rally da Calheta já está completamente esgotado para os dias 17 e 18 de julho. Obrigado. Obrigado.